Sejam todos bem vindos ao canal HD Segurança Eletrônica Nesse vídeo de hoje estamos trazendo dois modelos de câmeras excelentes Para você que quer registrar sua viagem, registrar seu dia a dia no seu veículo De repente você coloca seu carro no estacionamento e alguém bate E você quer saber quem foi Muitas vezes você trabalha como motorista de aplicativo E você quer registrar as pessoas que entram e saem do seu veículo Também o som dessas pessoas que estão sendo dialogadas dentro do veículo Essas são as câmeras ideais Vamos começar a demonstração com essa câmera daqui Essa câmera aqui, o modelo dela é a DC3201 Essa câmera conta com uma câmera frontal E uma câmera para a parte interna do veículo Sendo que essa câmera aqui, ela tem infravermelhos De repente você está viajando à noite E você queira registrar o ambiente em preto e branco Ou seja, ver tudo só que em preto e branco Essa câmera vai visualizar perfeitamente em qualidade em Full HD Essa câmera é excelente Porque você também poderá estar fazendo os ajustes dessa aqui O posicionamento Quando você compra essa câmera, ela vem com essa ventosa Para você colocar lá no vidro do seu carro Conectar, a instalação é meio prática E continuando ainda sobre essa câmera Aqui a parte do cartão de memória Essa parte aqui, ela pega até 128 GB de memória Aqui tem todos os botões de ajustes Já já vamos mostrar toda a configuração dessa câmera Como é que funciona Essa câmera aqui não conta com bateria interna Entenderam pessoal? De repente você quer filmar a câmera fora do cabo Não é possível com essa câmera Vamos mostrar para vocês Vamos apertar aqui Está vendo? Ela não liga Ela tem uma pequena bateria É mais para armazenar a hora e a data Somente para isso Ela não funciona se você tirar do USB Quando você está desligando Ela desliga o carro Desliga ela também Então, caso a questão de colisão Vou mostrar a diferença dessa aqui A questão de alguém bater no seu carro Seu carro está estacionado Ela não vai ligar para filmar aquele minuto Daquela pessoa que bateu no seu veículo Aí não tem como você identificar Vamos mostrar outra câmera aqui da Intelbras Tem essa outra câmera aqui Essa é uma câmera que eu mais gosto Essa aqui Essa câmera aqui é uma câmera da Intelbras Vamos mostrar para vocês O modelo DC3101 Essa é uma das melhores câmeras para veículo Pelo menos eu acho Essa câmera aqui Ela conta com bateria interna Você poderá estar ligando ela fora do carro Não precisa de você estar com o cabo USB ligado o tempo todo Vou mostrar aqui Não precisa estar Vamos ligar ela aqui para vocês verem No botão de power Vocês podem ver que a mesma já ligou Já está saindo o vídeo Já está gravando também Outra coisa que eu gosto dela é o seguinte De repente você coloca essa câmera instalada no seu veículo Você deixa o seu carro no estacionamento E alguém está ali na frente E dá uma ré e bate no seu veículo Essa câmera imediatamente Ela vai ser acionada Ela vai entrar em funcionamento Ela vai fazer o registro daquele veículo Ou pessoa que bateu no seu veículo Basta ela receber uma trepidação Ela liga na hora Você pode ver que a luz acendeu Porque eu dei umas pancadas nela E ela já começou a ligar Aí ela vai começar a contar um minuto Para fazer o registro daquela pancada que deu no seu carro Isso é bastante interessante Que você deixa o seu carro no estacionamento Às vezes condomínio Alguma coisa E alguém bate no seu veículo E você quer identificar quem foi Aí sua câmera vai estar registrando Porque ela não precisa estar toda hora Você recebendo a alimentação Para ela entrar em funcionamento Ela grava um minuto Depois ela desliga Vocês podem ver que ela desligou Porque ela já fez o papel de registro Vamos mais uma vez Uma pancadinha nela Você pode ver que ela ligou novamente Ela vai registrar uma quantidade de tempo Depois ela desliga Então essa câmera aqui Também conta com o cartão de memória O power aqui Tem a opção de teclado aqui Tem a opção de alto-falantes aqui Microfone aqui na frente Uma câmera também Full HD Uma câmera bem mais robusta do que a outra Essa câmera aqui conta também com HDMI mini Esse HDMI mini Você poderá reproduzir os vídeos dessa câmera Diretamente na sua TV Isso mesmo Na sua TV Basta que você compre o cabo HDMI mini Você coloca aqui Coloca o cabo O outro cabo Na sua TV Você vai ter os vídeos dessa câmera Vai ser bem legal isso, né? Interessante essa câmera Então essa câmera Ela conta com a tela bem maior do que a outra Vocês podem ver que a tela A diferença de tamanho É muito maior Eu mesmo gosto mais dessa câmera Do que da outra Porque elas tem umas particularidades Que é a questão da bateria Se alguém bater no meu carro Ela vai ser acionada Vai registrar Eu posso estar destacando ela do carro E funcionar em outro local E ela tem a opção de HDMI Bem mais interessante A lente dela eu gostei também Bem mais do que a outra E são câmeras bem legais Agora Assim Se for questão de comparativo De uma para a outra Qual que você julga melhor? Para o meu caso Eu utilizo Eu gosto mais dessa aqui Do que essa aqui Para mim Essa câmera aqui Desse modelo A DC3101 É melhor do que essa câmera aqui Que é a DC3201 Eu acho melhor do que essa aqui Do que essa aqui Para o meu caso Entendeu? Agora você que tem um Você quer visualizar dentro do carro Eu prefiro que você compre essa aqui Do que essa aqui Porque essa aqui Só tem uma câmera só Já essa aqui tem uma câmera Ou seja Essa aqui tem uma câmera E essa aqui tem duas Então É bem melhor É uma do que a Você já pode ver que ela ligou O mais interessante para mim É isso aqui Se alguém bater Eu sei quem foi Entendeu? Aí tem essa questão Eu prefiro essa do que essa Aí isso vai de pessoa para pessoa Mas caso você queira Que essa câmera fique em funcionamento No seu veículo Sabendo Gravando o tempo todo Você tem que ter um powerbank Tipo aquela bateria Que você usa para carregar celular Você conecta ela na USB E você faz todo o gerenciamento Da câmera O tempo todo Quando o seu carro está lá parado Mas vai ter um certo consumo Você tem que comprar um powerbank De boa qualidade Para ter um bom funcionamento Então pessoal São excelentes câmeras Que temos aí no mercado Agora para pessoas que trabalham Como motorista de aplicativo A recomendado É essa câmera aqui Essa aqui é mais para filmar Somente a frente do veículo Entendeu? Para filmar sua via Essas coisas Não tem câmera Na parte interna Então Fica a sua escolha Depende um da outra Para ter o funcionamento Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Pessoal No futuro Eu vou fazer uma live Sobre isso Essas câmeras E vamos tirar todas as dúvidas Referentes Valeu pessoal Até mais Tchau